E agora vamos voltar a falar sobre os impactos da enchente, porque com o nível da água baixando em vários locais no estado, chegou a hora de limpar as casas e estabelecimentos atingidos pela água. Mas há cuidados importantes nessa hora, em que podemos entrar em contato com a lama e outros resíduos contaminados carregados pela força d'água. Para trazer mais informações, vamos falar agora com o diretor da Sodexo, especialista em higienização de prédios, móveis e objetos, Satoshi Franco. Boa tarde, Satoshi. Seja bem-vindo aqui no Fala Rio Grande. Boa tarde. Obrigado pelo espaço. Contem conosco com as informações. E assim, agora as pessoas começam, então, a fazer esse retorno para casa. Mas apesar de não ter muita água já na residência, ainda tem muita lama e resíduos, sujeiras, isso tudo muito contaminado. Como que as pessoas podem, então, se prevenir de entrar em contato com isso e talvez poder pegar alguma doença? Perfeito. Acho que o principal nesse momento é ter certeza de que você tem uma condição segura para retornar as atividades, para retornar aos imóveis. A gente criou vários procedimentos orientando nossos clientes, colegas e, inclusive, nossos colaboradores do Sul. Que condição física você tem dos imóveis? Eles estão estáveis. Alguém que pode ajudar nessa inspeção física para garantir que não tem risco de entrar no imóvel, não tem um telhado com risco de queda, não tem uma parede instável. A primeira condição seria a de segurança. Também a questão elétrica. A gente tem que garantir que a energia esteja desligada desde a entrada principal, para não colocar as pessoas em risco. Está tudo muito úmido e qualquer energia presente no imóvel coloca as pessoas em um risco muito pior do que elas já passaram. Então, condição elétrica segura, condição do imóvel segura, para aí começar a ver como é que providencia a limpeza. É um lodo que a gente tem informações de que ele tem muita concentração de bactérias, de vírus, de riscos de contaminação em geral para a saúde. Então, você precisa primeiro garantir que você tem a segurança para começar esses trabalhos. Em seguida, fazer uma boa higienização, removendo todo esse lodo, fazendo a limpeza adequada dos ambientes. Depois, higienizando com soluções adequadas de hipoclorito. Tem vários guias, vários materiais. A gente está para lançar um, inclusive, de orientação geral ao público, de como preparar esses produtos, que tipo de higiene você faz nas áreas que você tem contato com o alimento, nas áreas que você tem contato com as pessoas mesmo, dentro das casas e dos imóveis. Também é importante verificar a condição de qualidade da água. Você precisa higienizar a caixa d'água, higienizar todas as áreas em que você passa essa água, minimamente para que você tenha uma água limpa, com garantia de que seja limpa, boa para o consumo. E até que você tenha essa garantia de que ela está boa para o consumo, a recomendação é se proteger fervendo água. As tubulações das redes também estão passando por esse problema, porque ficaram boa parte do tempo desligadas. Então, vai exigir um esforço das concessionárias também, para garantir que essa água chegue com qualidade às pessoas, e as pessoas cuidando da caixa d'água da entrada para dentro. E assim também, qual a melhor forma de se proteger a próprio corpo? Porque se esse lodo que fica entrar em contato com a pele, também tem muito risco de doenças. Então, o que usar? Quais utensílios a pessoa precisa ter ali em mãos para não correr esse risco? O primeiro seria uso de botas, uso de luvas. Você tem que se proteger, principalmente áreas com ferimentos. É importante que não tenham contato com esse lodo. Não levem mão aos olhos, à boca, às orelhas. Então, se preservarem com as proteções que a gente já conhece, pelo menos para a limpeza mais grossa, e depois, na limpeza fina, garantir que você separe os materiais que teve contato com essa sujeira, com esse lodo, que não estiveram em condição de ser higienizado, para que você não mantenha esses contaminantes dentro da sua casa. Eu acho que é o ponto fundamental para a gente voltar a ter uma vida minimamente saudável, principalmente as áreas de produção de alimento, de armazenagem de alimento, as áreas de contato maior com as pessoas. E existem alguns produtos específicos para tirar aquelas marcas que, de repente, ficam nas paredes também, nos móveis, que vão ser reaproveitados? A gente recomenda, para a desinfecção, solução de procurito ou produtos competentes no mercado para isso. Você tem também desinfetantes e detergentes, todos eles usando na concentração adequada de marcas conhecidas e confiáveis, funcionam muito bem. Uma boa limpeza com água e sabão neutro faz boa parte do papel e algum desinfetante ou uma solução que tem esse papel garantem suficiente limpeza em boa parte dos casos. Esses produtos também ajudam a tirar aquelas marcas de óleo que ficam também do esgoto? Os detergentes, desengraxantes, tem alguns tipos de produtos, mas a maioria deles tem esse papel, sim, e faz um bom trabalho. O que vai variar é o tipo de superfície, superfícies muito porosas, que absorvem muito líquido, como madeiras, aglomerados, superfícies muito porosas vão dar mais trabalho e algumas talvez nunca recuperem a condição original. Mas as superfícies que a gente tem mais contato aí na cozinha, os pisos, bancadas, normalmente essa higienização bem feita, com o tempo para o produto agir, uma esfregação muitas vezes leve já é suficiente. Perfeito, então. Eu quero agradecer pela tua participação, pelas tuas dicas aqui, muito importantes, que surgem muitas dúvidas nessa hora. E é importante também que as pessoas utilizem luva e também bota de proteção para não ter contato da pele com esse lodo, essa sujeira que fica ali, que está muito contaminada e pode trazer algumas doenças. A gente já tem casos aí no Rio Grande do Sul até com mortes de leptospirose. Então, todo o cuidado precisa ser redobrado nesse momento, porque essa água ficou muito tempo parada, então tem muita contaminação. Presidente, muito obrigada aí pela... Diretor, desculpa, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Fala Rio Grande. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.